Aqui em Aos Vinicius estão saindo para o cemitério da cidade, o cortejo do Naô Martins, está sendo velado aqui na antiga Assembleia de Deus, na rua Luiz Bonifácio, carro da funerária. Aos Vinicius estão saindo para o cemitério da cidade, o cortejo do Naô Martins e 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 o cortejo do Naô Martins. E aí . 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 Só a Deus para confortar o coração dos familiares nesse momento De tristeza, né? Momento de tristeza É a única palavra nesse momento É a única palavra, né? É uma palavra, né? É a única 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 palavra, né?